Olá, queridos! Hoje nós vamos conversar. Conversar sobre o que vocês colocaram nos comentários do vídeo de estresse parental. Coisas muito sérias, muito importantes. Então, se inscreve no canal e vem comigo! Olha só! Olá, Maíra! Parece que está falando exatamente comigo. Está sendo muito estressante. Tem dias que eu acho que eu não vou aguentar. Está sendo muito difícil. Comentário da Nayane, que foi um dos mais curtidos. Trinta pessoas se identificaram e apoiaram essa mensagem porque estão sentindo a mesma coisa. Isso no vídeo de estresse parental, que chama estresse parental porque os pais andam tão cansados. Os pais estão esgotados. É muita sobrecarga. Quem perdeu esse vídeo, ele é importante. Fala sobre a quantidade de ansiedade, depressão, disrupção familiar que tem. mais em pais, em famílias de crianças autistas. Se você perdeu, ele é bem importante. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse aqui, aqui embaixo, tá? Nayane, eu entendo totalmente. Eu que tenho um filho só e que tem um desenvolvimento típico, pelo menos até o momento, já é assim, bem, bem, bem mais difícil do que eu imaginava. Então, ter um filho que ainda tem mais necessidades, eu entendo isso que você fala assim, eu não vou aguentar. Porque, de verdade, eu acho que se tivesse uma gota mais do que meu filho precisava, do que eu tô no meu limite, eu acho que eu também não aguentaria. Então, eu entendo o que você tá falando e eu me identifico com você, assim como vários outros pais se identificaram. Só que a gente não tem essa opção, né? Pai e mãe não tem essa opção de não aguentar mais. Por quê? Se não aguenta, quem é que vai cuidar dos nossos pequenos? Então, a gente fica sem dormir, a gente fica esgotado, desanimado. Mas nós estamos aqui juntos, tá? Olha quantas pessoas, olha como foi importante você ter escrito isso. Quantas pessoas se identificaram e viram que não é só consigo mesmo. Não é porque a gente pensa, meu, não é possível, não é possível, só eu que sinto isso, só eu que penso isso, só eu, só comigo que acontece. Os outros estão tão felizes aí nas redes sociais, se eu tivesse um filho de outro jeito, eu acho que eu não estaria tão esgotada. E sim, estão todos ou muitos na mesma situação que você. Nayara coloca, não é fácil. As pessoas não entendem quando elas não vivem essa realidade. É verdade. É difícil mesmo se colocar no lugar. Mas Deus sabe de todas as coisas e nada é por acaso. Força, Nayara, vamos firmes aí. A Bruna escreveu. Eu ter dois filhos autistas me permitiu ver duas coisas. Ou eu choro e me entrego às coisas ruins. Esse vídeo, esses comentários, eu não tinha lido antes pra não influenciar esse react, essa troca de conversa. Estou arrepiada do começo ao fim. Me permitiu ver duas coisas. Ou eu choro e me entrego às coisas ruins. Ou, no meu caso, enxergo tudo isso como propósito. Arrasou. Eu mesmo estou fazendo pós-graduação em ABA e descobri uma verdadeira missão ao estudar sobre tudo o que envolve o autismo. Para saber lidar com os meus filhos e ajudar o meu próximo. Se capacitem ao máximo possível. Porque isso ajuda vocês a saberem melhor como atuar e diminui um pouco a sobrecarga quando a gente faz as ações de forma certa. Certas, né? Último comentário que eu vou ler. Depois vocês podem colocar mais no vídeo de hoje. Para a gente continuar essa troca. É da Biola. Minha vida melhorou da água para o vinho depois que eu virei... Que eu virei minha prioridade. Depois que eu passei a me colocar no mesmo lugar. Coloco minha filha. Como sendo a pessoa mais importante para mim. Muito bom. A gente precisa cuidar de quem cuida. Porque se vocês não estiverem bem, o reflexo imediato é nas crianças. Eu estava adoecendo, sempre arrasada. Obesidade mórbida, 110 quilos. Pré-diabetes, sem força muscular. Dores articulares, sem nenhum reflexo da mulher que eu sempre fui. Um dia eu subi as escadas da minha própria casa e quase enfartei porque me faltou ar de verdade. Minha vida passou pela minha cabeça e eu soube que aquilo que eu sempre temi. Morrer e deixar minha filha ainda criança, sem saber quem poderia cuidar dela. Minha Nossa Senhora. Poderia acontecer a qualquer momento se eu não fosse minha prioridade. Que minha filha não teria mãe nos próximos anos se eu não desse uma brecada nesse looping sem fim que estava a minha vida. Degradante, né? Decaindo assim. Quando eu consegui me recuperar de subir as escadas, muitas horas depois eu decidi que eu ia viver. Que eu ia ser saudável, física, mental e emocionalmente. Que lindo seu relato. Eu não podia sair de casa, então eu assinei um programa de exercícios, comecei a treinar em casa. Eu só conseguia treinar 10 minutos porque meu corpo só suportava isso. Mas todo dia eu ia fazendo e tinha disposição mais e mais. Eu não tinha tantas dores. Perdi alguns centímetros de medidas e aí pensei, se eu mudar minha alimentação também? No segundo mês já estava melhor, a filha evoluiu mais porque ela foi capaz de ajudar mais. E ganhei minha vida e a minha mudança. Mudou absolutamente tudo na minha vida. Minha filha e meu marido. Hoje somos todos saudáveis. Tudo que ela não conseguia comer hoje come um pouco melhor. É vida que se ganha. Muito bom. Que bom. Que interessante o seu relato. É isso aí, queridos. Exemplos de superação tem inúmeros aqui, tem centenas de comentários. E eu espero que ajude vocês dando um apoio e que vocês também se inspirem para continuarem fortes e continuarem querendo ser melhores para vocês mesmos. Porque é assim que a gente vai conseguir ajudar nossas crianças. Então se eu puder dar três dicas nesse vídeo, dicas que a gente vê que salvam, que muitas pessoas já disseram que foi o que ajudou. É, em primeiro lugar, se exercitem. Esse relato mostra e é comprovado cientificamente. Se exercitem, que seja uma caminhada. Que seja 10, 15, 20 minutos por dia. Mas tirem o momento para caminhar e respirar. Segunda coisa, se capacitem. Porque se capacitar ajuda vocês a terem menos trabalho com os filhos de vocês. Porque eles vão ter mais comportamentos adequados e menos inadequados. Em terceiro lugar, peçam ajuda. A gente precisa se unir. As pessoas precisam saber que você precisa de ajuda para isso. Você precisa falar. Então pede ajuda para a sua rede de apoio. E escrevam aqui para mim como vocês acham que nós, no Instituto Singular, podemos ajudar mais e mais vocês do que vocês estão precisando. Me escrevam aqui que eu vou fazer. Beijos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto